O Broto Focalizei Ela olhou, eu pisquei E pra dançar logo tirei O Broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No Rock and Roll Nós dois demos um show Puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock and Roll E o Rock terminou Oh, que Broto legal Galeta fenomenal Fez um sucesso total E abafou o festival Eu logo que entrei O Broto focalizei Ela olhou, eu pisquei E pra dançar logo tirei O Broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No Rock and Roll Nós dois demos um show Puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock and Roll E o Rock e Terminou 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 Tô aqui terminou